Oração de São Bento para alcançar uma graça Ó glorioso Patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados. Fazei que também nós, recorrendo a vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que nas famílias, reine a paz e a tranquilidade. Afastem-se todas as desgraças, tanto corporais como espirituais e físicas. Alcançai do Senhor a graça que vos suplicamos, obtendo-nos finalmente que... Ao terminar nossa vida neste vale de lágrimas, possamos louvar a Deus. Oração para fazer a escolha certa Ajude o canal da oração curtindo o vídeo e se inscrevendo. Novas orações para você todos os dias. Oração para vocês Oração paraGI